Hoje eu vou te mostrar as 7 melhores técnicas para vendas por telefone. Na real, aplicando uma única técnica já vai fazer uma grande diferença na sua taxa de conversão todos os meses. Aplicando duas ou mais, você vai entender exatamente como é que você transforma alguém que não queria falar contigo em alguém fanático, esperando uma proposta sua. E por último, combinando essas 7 técnicas, vai ser praticamente tirar doce de criança, fechar qualquer contrato, independente do valor. Olha só, antes da gente descer profundamente, já se inscreve no canal, deixa sua curtida e comenta aqui embaixo. Se esse vídeo bater 200 comentários, eu vou liberar pessoalmente o meu roteiro de ligação, que converte curiosos em clientes pagantes. Técnica número 1. Espelhamento. O que acontece? Toda vez que você começa a interagir com um novo potencial cliente, a primeira coisa que vem na cabeça dele é será que eu posso confiar nessa pessoa? Será que essa pessoa, de fato, está preocupada comigo? Ou ela quer simplesmente tirar o dinheiro do meu bolso? Pensa você. A última vez que você interagiu com o vendedor, foi alguém que te falou a verdade ou foi alguém que te contou a história no final, tentou te empurrar um produto e ainda disse que era a última peça? Acontece exatamente a mesma coisa com o teu cliente. Quando eu uso o espelhamento, o que eu faço? Eu presto muita atenção na maneira como o meu cliente se comunica, velocidade da sua fala e trabalho para reproduzir o mesmo comportamento dele. A partir do momento que eu faço o espelhamento, é como se eu sincronizasse a minha cabeça com a do cliente, passando uma mensagem subliminar de que eu sou parecido com ele e que sou muito confiável. Como você pode fazer isso? Primeiro, presta atenção nas palavras que o seu cliente mais repete. Segundo, analisa a velocidade de fala. Se o seu cliente fala rápido, reproduza a mesma velocidade. Se o seu cliente falar devagar, pausadamente, fale na mesma velocidade que o seu cliente. Toda vez que você reproduzir o mesmo movimento do seu cliente, você está passando uma mensagem subliminar do tipo Somos parecidos, posso confiar nessa pessoa? Outro ponto importante é você combinar a tua abordagem de acordo com a abordagem do seu cliente. Se você vê que é um cliente mais conservador, que fala um pouco mais devagar ou até processa mais devagar, vá para o ritmo dele. Agora, por um outro lado, é um cliente com alta expectativa, acelerado, que está sempre disposto a correr risco, mostra para ele oportunidades mais agressivas. Você tem que entender que o objetivo central do espelhamento é, eu vou reproduzir o comportamento do meu cliente e a partir disso, vou criar um nível de entrosamento e conexão muito mais forte do que se eu fosse direto para a venda. Segunda técnica, arpa. Eu sei que pode parecer complexo, mas nada mais é do que reconhecer, responder e pivotar. Como funciona essa técnica, Tiago? Antes de mais nada, toda vez que o cliente vier com uma objeção, reconheça a resposta que ele está te dando. Não deixa o lado emocional te tirar do game. Ah, eu achei caro. Você vai ficar com raiva e vai reagir ao teu cliente. Não, eu vou pensar um pouco mais e vou deixar para mais para frente. Ah, eu preciso falar com o meu sócio ou preciso falar com a minha esposa. Naturalmente, a maior parte dos vendedores, quando recebe uma informação como essa, instantaneamente ele fica abalado emocionalmente, fica chateado e tende a ir para um caminho um pouco mais agressivo. Nesse jogo, tudo que você vai garantir é perder a venda. Como funciona essa técnica? Primeiro de tudo, reconheça a objeção que o cliente trouxe. Hum, quer dizer que você achou caro? Olha, muitos dos clientes que nós fechamos negócios, num primeiro momento, entenderam que era caro a nossa proposta. Mas, depois de entender exatamente o investimento que ele está fazendo, o nível de retorno e até mesmo o quão superior a nossa proposição de valor é em relação aos nossos concorrentes, ele entendeu que era um negócio muito mais seguro e que traria retorno no menor tempo. Primeiramente, o cliente trouxe a objeção. Você vai reconhecer e vai falar, olha, eu te entendo. Eu não concordo com você, mas eu te entendo. Essa é uma dúvida muito comum. Eu quero que você reconfigure a objeção na tua cabeça. No lugar de pensar como um confronto, ou um cliente simplesmente querendo tirar dinheiro do teu bolso, pense apenas que é uma pessoa que não tem os melhores recursos ou as melhores informações para tomar a melhor decisão. E o teu papel nesse jogo é ajudar o seu cliente a decidir melhor. Reconheci, agora eu vou responder. Normalmente, a gente responde com uma nova pergunta, que tem por objetivo pivotar a percepção do meu cliente. Então, se o cliente chegou para mim e falou, eu preciso conversar com o meu sócio, você fala, cara, excelente. Ótimo saber que você precisa conversar com o seu sócio. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu posso te ajudar a transferir todas as informações que eu te dei até agora para o teu sócio. E se você for falar sozinho com ele, a chance da gente não evoluir é muito grande. Por que nós não combinamos? Uma reunião nós três, onde eu vou ter a oportunidade de entender também a perspectiva dele, apresentar como a nossa solução resolve os seus problemas e até mesmo deixar ele mais seguro para poder tomar essa decisão. Terceira técnica, fazer mais perguntas. Um pesquisador inglês fez um estudo ao longo de 10 anos, analisando padrões de vendedores que vendiam muito e padrões de vendedores que vendiam pouco. O que ele percebeu? Os vendedores que mais vendem, eles são especialistas em fazer perguntas. Só que agora não é qualquer tipo de pergunta. É saber fazer a pergunta certa, para entender o cliente, fazer o cliente reconhecer melhor o seu problema, avançar no seu nível de compreensão, aumentando a sua maturidade e a sua consciência em relação ao problema que eles se encontram. E por último, fazendo perguntas que constroem na cabeça do cliente uma visão da sua vida transformada a partir do momento que ele usa o teu produto ou o teu serviço. Eu separo vendedores amadores e vendedores profissionais pela capacidade de fazer perguntas. Em especial, tem dois tipos de perguntas que somente vendedores muito bem treinados e decididos a ir para o próximo nível consegue fazer, que são as perguntas de implicação e de necessidade. Inclusive, a gente já gravou um vídeo completo explicando como é que você usa essa técnica para fazer perguntas, que é um divisor de água para quem quer ser consultivo e trazer mais resultado. Eu vou deixar o link para essa aula na descrição desse episódio. Só vai para lá depois que você terminar de ver tudo. Agora, o que você tem que entender? O mais importante da técnica de vendas fazendo perguntas é que o teu papel não é fechar uma venda, o teu papel é servir. O teu objetivo é ajudar o cliente a entender o seu problema, aumentar o seu nível de compreensão e a partir dessas perguntas, ajudar o cliente a chegar num novo nível de compreensão e consciência sobre o seu cenário atual. Pensa comigo. Ninguém quer viver acima do peso, sem dinheiro, com baixa performance, tendo uma qualidade de vida ruim, tendo um negócio sem lucro. Ninguém, ninguém. O teu produto ou o teu serviço, ele ajuda uma pessoa a ter uma vida melhor. Só que, na maioria das vezes, a gente não entende 100% do nosso cenário. A gente entende parcialmente. E o grande objetivo das perguntas e o grande objetivo de servir um cliente é efetivamente se concentrar de verdade em tentar entender onde ele se encontra, o que ele entendeu e fazer perguntas que aumentam a compreensão dele sobre o cenário atual. E aí, você precisa se tornar mais estratégico. Para você se tornar mais estratégico, a primeira coisa que você tem que treinar é ouvir atentamente. O desafio é fazer um exercício. Próxima vez que você for jantar, almoçar ou tá num encontro social, faz um exercício. Fala menos e escuta mais. Demonstra mais interesse no que estão falando contigo. Mostra que você está extremamente curioso. Sabe o que acontece? Uma parte dos seres humanos gosta muito de falar de si. Sobre sua empresa, sobre seu negócio, sobre seu trabalho. Poucas pessoas gostam de ouvir atentamente. Faça esse exercício. Pare num próximo encontro social, seja no teu almoço, seja no teu jantar, e fala. Me conta. Como é que está o teu dia? E como é que foi semana passada? Qual é o teu desafio? Quando a pessoa começar a compartilhar, demonstre interesse real. Escute atentamente. E baseado no que ele compartilha contigo, faça uma pergunta usando parte da informação que ele compartilhou. Faça esse exercício de maneira genuína. E use isso na tua próxima venda. Você vai perceber como a tua capacidade de influenciar mais do que quintuplica. Por quê? Porque a maioria dos vendedores está concentrada em falar de produto. Gasta pouquíssima energia para tentar entender o cenário do cliente. E poucos escutam de maneira proativa. A maioria quer interromper o cliente no menor tempo possível. Um estudo realizado pela Forbes mostra que os vendedores que mais vendem falam apenas 30% do tempo. 70% do tempo é ouvindo. Lembra, você nasceu com uma boca e duas orelhas. Quanto mais você ouvir, maior vai ser a sua capacidade de persuadir. E você que é gestor de venda, pega esse vídeo aqui, manda para o teu time. Fala assim, galerinha, assiste esse negócio que o Thiago está falando e eu quero um resumo. Porque isso aqui muda nível de jogo. Eu juro para você, se você treinar o seu time de vendas a se tornar um ouvinte ativo, você vai mudar a capacidade de converter e de fechar negócio da tua equipe. Quinto, usar linguagem presumida. Como funciona isso? É você presumir e colocar uma sugestão no seu cliente sobre um determinado comportamento. Nada mais é do que conduzir a conversa. A conversa vai na direção que te interessa. Não deixar o cliente começar a falar de futebol e se te trair completamente. Não é começar a falar de software, de tecnologia, de alguma coisa que não tem nada a ver com a solução do problema que o cliente busca e manter a conversa dentro de um trilho. Você tem uma estrutura padrão que você precisa perguntar, ouvir e conduzir para tirar o cliente da identificação do problema até o processo de tomada de decisão. Ao usar linguagem presumida, o teu grande objetivo é implantar uma ideia, é ser intencional. Quanto mais importante uma estratégia comercial é você entender exatamente qual que é a conclusão que você quer que o teu cliente tome e de que maneira você vai conduzir a conversa. De uma conversa despretensiosa, com baixa intenção, para uma conversa decisiva, onde o cliente fala eu preciso dessa solução. Sexta técnica, obter concordância. Na verdade, o que acontece? O cliente não toma a decisão do não comprei para o comprei. Ele toma pequenas decisões que vão se tornando cada vez compromissos maiores até que finalmente ele fala realmente é disso que eu preciso. Isso é o que a gente chama de pequenos sims. Ao longo do teu atendimento, ao longo da tua condução, existem pequenos sims que o seu cliente precisa te dar que vai culminar em uma assinatura de contrato ou no fechamento de uma venda. Como funciona isso? Primeiro sim é é uma prioridade para você resolver esse problema? Segundo sim, depois que você fez um bom diagnóstico, entendeu profundamente a necessidade do cliente, é você mostrar como a tua solução resolve o problema. E você vai perguntar você vê que essa solução resolve o teu problema? Último sim é você falar. Você concorda que o nível de investimento é muito inferior e você vai ter algumas vezes de retorno, uma vez que tudo isso que eu te mostrei funcione? É você mostrar que é óbvio, praticamente burrice não assinar contrato porque o retorno sobre o investimento é muito alto. Então, o que é usar a concordância? É fazer o cliente concordar com exatamente o que você está descrevendo até que chega um momento em que não existe nenhuma outra opção a não ser concretizar a venda. Sétima técnica de vendas, remover a ameaça ao sim. O que acontece? A cabeça do ser humano está sempre pensando no perigo. Tanto é que quando você anda por uma estrada e acontece um acidente do outro lado da rua, você pode ver que o lado que você está engarrafa. Por quê? Porque as pessoas passam devagar para olhar o acidente que aconteceu. Isso é um mecanismo natural de defesa do ser humano para entender os perigos que existem e fugir desses perigos. Quando um cliente está analisando se ele contrata de você ou não, se ele fecha um contrato contigo, ele está analisando o perigo de não dar certo. E o que você precisa fazer? Remover todas as ameaças que existem. Como é que você faz isso? Tem um pouco de você trazer estudos de caso, clientes semelhantes, depoimentos e outras afirmações que mostram pessoas num cenário semelhante ao dele que conseguiram conquistar um resultado que ele está buscando agora. Toda vez que você troçar um case, você automaticamente tira da cabeça do teu cliente a possibilidade de sucesso. Porque ele fala, poxa, se aconteceu com essa pessoa, provavelmente acontecerá comigo também. Se tantas pessoas tiveram resultado, eu também vou conseguir. O segundo ponto é você trazer garantias. É você mostrar o quanto que você confia no que você está vendendo. E o quanto que você garante que efetivamente, uma vez que ele se dedique, uma vez que ele usa, uma vez que ele, de fato, coloque para rodar isso que você está vendendo, ele terá resultado. Quanto mais garantia você trouxer, quanto mais afirmação, quanto mais segurança, mais difícil vai ser ele sentir insegurança de te dar um sim. Muito importante, lembra, se bater a meta de comentário, eu vou deixar aqui o meu script gratuito para você poder fazer download. Se você ainda não curtiu, curte esse vídeo, compartilhe com pelo menos dois amigos. E você que é gestor de vendas, fala para o teu time. Amanhã.